calorosas saudações e se não gostam da Mariana Mortágua metam gosto no vídeo que é para compensar e já agora subscrevam também o canal já que caminhamos para os 70 mil subscritores portanto meus amigos metam like e subscrevam já agora Mariana Mortágua disse também que Passos Coelho e André Ventura são exatamente da mesma coisa exatamente da mesma família política e tendo em conta que esta senhora passa a vida a chamar fascista a André Ventura pelo mesmo caminho que está a chamar a Passos Coelho bom vamos ver porque isto cada vez mais fica cada vez mais surreal nós compreendemos bem quando vemos Pedro Passos Coelho a desautorizar o líder do PSD que o projeto do PSD é um projeto que o chega foi isso que fizeram nos Açores com resultados aliás bastante desastrosos não é de estranhar que assim seja porque na verdade são a mesma família política eu acho que eu não sei como é que a Mariana Mortágua consegue dizer isto tem jeito de show de Setendale, estava a dar uma palestra e consegue dizer isto sem se rir porque se nós formos olhar para aquilo que é a família política e a melhor coisa para nós analisarmos aquilo que é uma família política são os grupos parlamentares dentro do Parlamento Europeu o chega em termos de grupo parlamentar do Parlamento Europeu está a dois grupos à direita do PSD o PSD está no PPE e devia estar mais à esquerda a verdade é essa o PSD é o único partido social-democrata que está fora do grupo parlamentar do Partido Socialista Português portanto devia estar nesse, centro-esquerda, no SID e na verdade o chega está a dois grupos à direita ou seja, entre o PSD e o chega ainda há um que é o SIR portanto logo aqui em termos ideológicos em termos parlamentares não faz sentido não faz sentido mas vamos continuar a ouvir pode haver uma justificação, enfim André Ventura era um protegido de Pedro Passos Coelho Luís Montenegro era líder parlamentar num governo de pior memória provavelmente desde o 25 de Abril Eu só, desculpa interromper mas é que a cada 15 segundos eu vejo uma barbaridade dita a primeira é que o PSD e o chega fazem parte da mesma família política é que por essa ordem de ideias eu tinha que estar a dizer que o Bloco de Esquerda e o PCP fazem parte da mesma família política do PS com todos os defeitos que o PS tem a verdade é que não fazem parte da mesma família política o que é falso portanto, e aqui quando diz ah, é o pior governo no pós-25 de Abril eu gostava de relembrar que para ser o pior governo no pós-25 de Abril é preciso compreender quem é que trouxe a Troika a Portugal e quem trouxe a Troika a Portugal foi o primeiro-ministro que antecedeu Pedro Passos Coelho que era nada mais nada menos do que José Sócrates portanto, não percebo onde é que a Maria na Morte Água quer chegar com esta analogia E as pessoas lembram-se do que aconteceu nesses anos em que a direita governou lembram-se de como empobreceram lembram-se de como os salários foram cortados eu estava há pouco tempo num hospital com uma auxiliar nesse hospital a falar exatamente sobre isto e ela lembrou-me, pois, nessa altura dos doodécimos em que nos cortaram um subsídio as pessoas lembram-se do que a direita fez E porquê que, atenção, eu não tenho nada que defender o PSD mas isto é apenas uma questão de coerência histórica eu nunca na vida vou votar no PSD nem nunca na vida votei mas, eu olhar para isto que a Maria na Morte Água está a dizer é só falso porque se cortaram os salários não foi a mando do PSD quem governou Portugal entre 2011 e 2014 não foi o PSD nem o CDS a realidade é essa estavam a mandar a mando da Troika e do intervencionismo externo porque injetaram capital financeiro em Portugal na ordem dos 76 mil milhões de euros que tinham que ser pagos mais tarde portanto, as vontades políticas eram feitas consoante quem nos dava dinheiro para pagar aquilo que estávamos endividados no passado e porquê que tivemos esse empréstimo? porque a partir de 2008, 2009 o José Sócrates começa a implementar ao mesmo tempo políticas fiscais expansionistas e política orçamental expansionista ou seja, quis diminuir impostos ao mesmo tempo que aumenta o gasto público e claro que as finanças públicas ficam completamente endividadas desequilibradas e chegámos a níveis de 130 e tal por cento do PIB em dívida pública já na altura do período de ajustamento como consequência disso mesmo portanto, é bom que a Mariana Mortágua explique que isso efetivamente é verdade mas só aconteceu porque José Sócrates e o Partido Socialista nos colocou numa situação em que nos foi obrigado a mandar para Portugal intervenção externa para que isso fosse aplicado para equilibrarmos as contas públicas o PSD tem muitos defeitos e o CDS sem dúvida, nunca votei neles a realidade é essa, vocês sabem mas conectar a culpa da Troika a passo-escolho e ao PSD inteiramente é ridículo e mesmo parcialmente a passo-escolho, zero ao PSD, enfim mas não são os principais responsáveis é o Partido Socialista e mais ninguém e não perdoam à direita é por isso que a direita não ganha eleições e não vai ganhar eleições e isso quer dizer que a esquerda tem uma responsabilidade já agora não é a direita que vai resolver a crise da habitação não é o Chega que sempre apoiou os vistos gold que vai resolver a crise da habitação por amor de Deus por amor de Deus como é que a Mariana Mortágua justifica o problema da habitação com a questão dos vistos gold e única exclusivamente com os vistos gold eu sei que na política há muita questão de tentar segmentar o problema da habitação só há um problema que explica a habitação não os fenómenos sociais precisam de multidisciplinaridade para serem analisados e percebermos quais são as raízes e os fatores indiciantes desse mesmo problema no caso da habitação há três os vistos gold que é o minoritário o menos importante até porque se andava a dar mil vistos gold por ano portanto se os mil vistos gold por ano que se deram durante dez anos fossem só para a habitação que não se foram portanto nem sequer justificava um problema massivo como é o caso português e depois os outros dois grandes problemas é a questão da imigração excessiva e a questão da falta de oferta privada em termos de habitação em Portugal porque há casas mas não estão remodeladas e em condições normais e se a Mariana Mortágua não diz e se disser vai dizer que não é verdade não é o PSD que liberalizou juntamente com o CDS e que permitiu que os idosos fossem expulsos dos seus bairros para entrarem os fundos de investimento que vão resolver a crise da habitação a direita não vai resolver a crise da habitação e por uma esquerda tem uma responsabilidade que é resolver a crise da habitação e para isso há uma campanha e essa campanha tem que ser clarificadora das propostas que cada partido traz e do balanço que faz sobre o que aconteceu o Bloco de Esquerda traz as suas propostas e quer encontrar soluções já repararam que a Mariana Mortágua fala boa noite já repararam que a Mariana Mortágua fala como se o PSD a iniciativa liberal e o Chega estivessem no governo nos últimos 8 ou 9 anos é que caso ela não saiba quem governou Portugal desde 2015 foi o Partido Socialista ou seja se o problema da habitação se incrementou na realidade portuguesa não é porque o PSD e o Chega fazem parte também de uma família política ou porque o André Ventura é um facho ou o Passa Escolha é um facho não é porque durante esses 8 anos nós tivemos uma política de incremento do nível estatal na economia que levaram a este degredo e caso a Mariana Mortágua não se recorde em 2015 assinou um contrato não é? assinou um acordo a nível parlamentar em que estava num acordo parlamentar de governação com esse mesmo Partido Socialista que foi o principal responsável pelo problema da habitação que ela agora escreve que ela agora enuncia portanto a Mariana Mortágua aqui queixa-se de um problema e tenta arranjar uma solução para um problema que ela própria criou é ridículo e quer encontrar maioria para elas quer dialogar sobre elas e encontrar maioria para elas achamos que é assim que estamos a responder pelo nosso povo e damos uma certeza a força do bloco é a força destas propostas e a força que o bloco tiver nas eleições é a força para conseguir que estas propostas vejam a luz do dia e sejam uma realidade no dia a seguir às eleições Deus quer é que não Deus quer é que não por amor de Deus Deus quer é que não por favor por favor nós em 2019 ou melhor enfim a história é longa em 2019 propusemos um acordo escrito o Partido Socialista não quis hoje em dia que se fala muito sobre o acordo de escritos acho que é importante lembrar esse momento e em 2020 votámos contra um orçamento e votámos contra um orçamento sabendo das consequências que teria porque entendemos que o SNS estava a chegar a uma situação de ruptura e precisava de medidas urgentes certíssimo porque a lei das bases da saúde que vocês próprios incentivaram ao caos dentro do próprio SNS foi muito bom portanto aqui a preocupação que me parece por parte da esquerda em geral não é salvar a saúde dos portugueses é salvar o SNS a carola ideológica e as palas a nível da diretriz ideológica é tão grande que o objetivo nem sequer é salvar aquilo que é a saúde dos portugueses o objetivo parece-me ser salvar o SNS portanto o dogma ideológico convinha ser libertado da narrativa política e que é para as coisas se começarem a resolver porque no final do dia há muito boa gente que vem com esta conversa para a narrativa política mas se tiver doente se apanhar uma gastroenterite vão à CUF ou ao Hospital da Luz porque podem portanto aí consegue-se ver a hipocrisia não estou a dizer nomes mas certamente há alguns e se não fossem tomadas o SNS entraria em ruptura estamos em 2022 e o SNS está em ruptura e essas medidas urgentes não foram tomadas e eu penso que se há uma garantia que as pessoas têm relativamente ao bloco é que nós nos comprometemos por soluções e não em nome de geometrias vazias e acordos vazios que podem servir e podem dar a aparência de alguma coisa mas que não resolvem a vida concreta das pessoas não resolvem os problemas do país e mais tarde mas só eu sei que o tópico é indiferente mas nesse caso seria um bocado contraproducente em termos da retórica da própria Maria Ana Mortágua porque ela anteriormente estava a dizer que rejeitou um orçamento de Estado um ano depois de ter acordado verbalmente uma nova geringonça em 2019 como é que é possível apresentar solução quando há uma contradição relativamente ao que foi dito há 30 segundos atrás atenção cada um sabe a gestão política que faz agora se isto é a melhor solução a verdade é que não é aliás nem é uma solução e nem vou entrar na questão da matriz económica etc da questão da saúde e fins já falámos aqui da questão da habitação porque a questão da saúde parece mais grave do que a questão da habitação até porque em muitos casos falamos efetivamente de uma questão de vida ou de morte na habitação apesar de ser uma necessidade que eu considero como primária não falamos na maioria dos casos no caso da saúde será diferente até porque o dano já é maior vai ser tudo muito mais grave e por isso aquilo que vai determinar o que acontece a seguir às eleições é a capacidade para haver compromissos sobre soluções concretas e as soluções são a habitação são que medidas é que é possível ter para resolver a crise da habitação medidas é que é possível ter para subir os salários eu gostava só aqui para a questão de subir os salários se a Mariana Mortágua quiser estatizar ainda mais a economia portuguesa ou seja aumentar o volume da administração pública colocando mais trabalhadores mais trabalhadores a trabalhar na função pública isso significaria que muitos salários para serem aumentados teriam que ser aumentados por decreto ora se os salários fossem aumentados por decreto e o Estado precisasse de maior receita fiscal para pagar esses salários a única forma de o conseguir era aumentando os impostos ou então recorrendo a crédito e isso endividaria mais o país portanto as únicas formas de praticar ou colocar em prática aquilo que a Mariana Mortágua está aqui a referir é aumentar impostos nomeadamente à classe média e recorrer a crédito ou seja endividando mais o país endividando todas as classes a baixa a média e a alta portanto eu não importo eu não quero saber no partido em que as pessoas votam estão-me completamente indiferente eu só quero e aqui é o mais importante é que as pessoas percebam que isto economicamente esta visão económica para o país arrebentava como anda a arrebentar há oito anos e para não dizer há cinquenta o país de uma forma astronómica porque se Portugal neste momento não é uma espécie de Venezuela da Europa para lá caminha é simplesmente pelo facto de injeção de capital financeiro que nós tivemos a partir da União Europeia por caso contrário isto era uma favela europeia não tenho a menor dúvida enfim e a malta acha que isto é o discurso normalizado e etc portanto enfim enquanto isto continuar Portugal não sai da cepa torta e até o discurso político é muito é pouco ambicioso mas enfim meus amigos foi o vídeo metam um like no vídeo e subscrevam o canal já agora anuncio um projeto em que estou a colaborar é o jornal não é jornal é uma plataforma é melhor o nome assim é a plataforma Soberano é só irem em portugalsoberano.com eu vou deixar o link aí no comentário afixado onde vão ser publicadas notícias artigos de opinião quem quiser lançar o artigo de opinião que quiser também pode enviar para o e-mail eu deixo aí o e-mail também é uma criação em parceria da minha parte com o Senna com o Zuga TV portanto enfim apareçam por lá escrevam os vossos artigos sigam-nos no Instagram é soberano.pt se não estão em erro portanto pesquisem por isso é um meio de comunicação alternativo àquilo que é a vigência de esquerda presente em Portugal mais uma vez meus caros sigam-me nas redes sociais metam like no vídeo subscrevam o canal e como é habitual partilhem o vídeo também com a malta que conhecem e não conhecem é muito importante grupos de WhatsApp e tal e acima de tudo cultivem-se e até à próxima tchau tchau tchau